Mais uma vez nós vamos arrochar o nó, mais uma vez o choro vai ser maior Ele se juntou com a pior espécie de pessoas que entraram na política de água nova Um avanço que está sendo colocado nas mãos de pessoas que Ronaldo confia e que a partir de agora Passam também a ser da nossa confiança Se você tem dúvida, até na cor da camiseta que você veste Eu vou confiar em você para mandar água nova Por que? O azul da mudança, o mesmo azul de 2016, 2018 e 2020, agora é o azul de 2024 Um partido cada vez mais forte Então é uma coisa certa, a mudança continua aqui O significado da mudança, quem sabe somos nós O significado da união, quem sabe somos nós Então se você quer mandar em alguma coisa, vá mandar lá na sua casa Porque aqui na Europa, quem vai continuar mandando a mão no Brasil Vamos subir nos nomes, a máxima vitória, viva a lenda, viva a união, viva! O mundo me erra tentando acertar, ele não merece ser procrastinado Pois aqui, quero dizer, que esta oposição que se fecha É uma oposição contrária aos vestidos do povo de Avonó Ouvimos aqui, todos vocês ouviram, ressentimento Algumas semanas atrás, a oposição aqui neste mesmo recinto Fazendo um ato antidemocrático Pessoas envolvidas pelo ódio e pelo ressentimento Tentaram aqui tenegrir profundamente a sua imagem Não só como prefeito, mas como cidadão, como pai de família Como um comum, como amigo de toda a cidade Nessa força jovem que está aqui Representando você para o futuro que é Netinho e Zé Felipe Eu tenho certeza que eles continuarão na verdade Essa força que você construiu Essa união, essa garra E essa pujança que você construiu para Avonó Porque na verdade o povo sabe Que o passado foi um passado de escuridão Um passado de tristeza Que percurou o município de Avonó E o povo não quer mais que o passado volte Quem é que não se lembra aí? As rocas do município são campeadas A saúde está brinda As ruas escuras e escuragadas E acima de tudo Os carros comissionados quatro meses atrasados E aí, nesta hora que encerra as minhas palavras Deixo um agradecimento com o filho de Avonó Por este prefeito forte Por este amigo forte Que está junto conosco nas horas difíceis Eu tenho certeza que você Vai continuar caminhando Esses dois jovens Netinho e Netinho A trazer muito mais para Avonó E na verdade Construindo o futuro O futuro do Flamengo O futuro do Flamengo O futuro do Flamengo O futuro do Flamengo Viva Ronaldo Viva o Flamengo Viva o Flamengo Viva o Flamengo Viva a Flamengo Viva a Flamengo Com o nosso amigo Netinho E também com o nosso amigo Zé Felipe E junto Nós vamos cumprir com os frutos Como o Rato de Boa até agora Ensina uma taxa de pobre política hoje Nós temos uma liderança Nós temos um gestor E isso passou aqui A de ministra de verdade Conferra Porque governar é isso Governar é ação É você pensar em algo Que seja melhoria de todos Meu nome Zé Felipe E do nosso pré-candidato a prefeito Netinho Macario Quero dizer a vocês Que eu sou pré-candidato a vereador Para representar mulheres de Água Nova Obrigada 5 anos de meio É uma oportunidade Para ser o melhor prefeito Desde o nosso concílio O ano da camisa aqui Ele é bom Que presente você vai receber Uma prefeitura Equilibrada Tudo em dia Projeto Por cima de projeto Entrando Todo dia Por quando alguma outra Tenha crescido na sua mão E com esse rapaz aqui Para destruir você E o amigo Zé Felipe aqui A verão você até ganhar É motivo de muito orgulho E satisfação Ver uma casa cheia Dessa forma Mesmo debaixo De uma grande jornal De que A plantação que foi feita De 2018 Até os dias atuais Está fluidificando Está dando fruto Foi fácil Fazer a transformação Administrativa Do nosso município Vocês são reconhecedores Então hoje É muito gratificante Estar aqui Porque a nova nova Hoje É referência Em todo Alto Oeste Porque não Dizemos Rio Grande do Norte E para isso Para isso Fizemos um ato De filiação Hoje Para filiar Todos os nossos Pré-candidatos Avaliadores O nosso Pré-candidato Ao vice-prefeito Zé Felipe O nosso Pré-candidato Ao prefeito Matil Macario Que vai dar continuidade Junto com a gente Ao nosso Grande trabalho De desenvolvimento A toda a nossa População de nova nova Isso vocês podem confiar Porque eu tenho certeza Que quando escolhemos As pessoas Para nos representar No futuro Sabíamos o que Estavam fazendo São pessoas Dignas Que de fato Vão fazer Acontecer O que realmente Prontamos Em São Paulo Hoje Tenho muito orgulho De todos os Cidadãos Almanovenses Porque hoje Estamos em uma posição Que não destruímos A hierarquia Pública Hoje Estamos no momento Que não fazemos Com que o dinheiro público Vaporá-lo Fazendo com que Seja um ato Público Notório E transparente É o que aqui Estamos fazendo Hoje Temos pagais Suficiente Para vir aqui Em uma câmara Um recinto público E fazer Um ato de filiação Democrático Sem aqui Atingir As pessoas Pessoalmente Não precisa Pegar o microfone E atingir Chamar outros De bandido Ou de qualquer Coisa Sem necessidade Almanova Você vai pegar ela Caminhando Livre de qualquer Independência Então Se Deus quiser Para continuar No crescimento Que Almanova Nunca tinha tido Antes Vocês são Os fiscais Da administração Pública E tenho certeza Que na hora certa Irão julgar Que de fato Deve ser julgado Quero agradecer Mezamento A cada um de vocês E tenho certeza Que não irão Se decepcionar Com a União Brasil E com sua equipe Que está montada aqui Obrigado E dá prazo Para continuar Vamos ao submetido O BFG 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 De estar aqui Ao lado De pessoas Maravilhosas E dizer que A vida é assim Cheio de altos E bairros Só quero dizer que Estou pronto Na vida Aqui ao seu lado Com pré-candada vice Você é prefeito Indicado por Ronaldo Tenho meu agradecimento Completo Estou aqui Para dizer Que hoje Eu vou dar Comunidade Trabalho Com o Ronaldo Que junto com ele Que será meu Vitor Ele que é meu Vitor É o que eu vou dar Em vez O nosso pré-candada vice E nosso grupo Contrinho Oitido Direito da comunidade Nesse projeto Agora eu vou virar Atenção Agora eu vou virar Agora eu vou virar Para atrair Muito mais Atenção Mais uma vez Nós vamos arrochar o nó Mais uma vez O choro vai ser maior Uma balança E o nosso barco Navega Nós enverga Mas não quebra Quem tem Deus Não está só É o homem trabalhando Os invejores Invejando E o povo Tudo apoiando Quem tem Deus Não está só Sai do meio Que a minha pegada Aqui é dura Minha pegada é segura Tá na voz do cantador Não vem com essa Com negócio de zoada Nem com conversa fiada Seu barco já afundou A gente virou moda Tá na boca do povo O grito que nós amamos Outra vez É nós de novo A gente virou moda Tá na boca do povo O grito que nós amamos Outra vez É nós de novo É nós de novo É nós de novo E os contra No emprestado Feito pintinho no ovo É nós de novo É nós de novo E os contra No emprestado Feito pintinho no ovo Olha o homem de novo Deixa o homem trabalhar Mais uma vez Nós vamos arrochar o nó Mais uma vez O choro vai ser maior Uma balança E o nosso barco Navega Nós de verga Mas não quebra Quem tem Deus Não está só Sai do meio Que a minha pegada Aqui é dura Minha pegada é segura Tá na voz do cantador Não vem com essa Com negócio de zoada Nem com conversa fiada Seu barco já afundou A gente virou moda Tá na boca do povo O grito que nós amamos Outra vez É nós de novo A gente virou moda Tá na boca do povo O grito que nós amamos Outra vez É nós de novo É nós de novo É nós de novo E os contra no emprestado Feito pintinho no ovo É nós de novo É nós de novo E os contra no emprestado Feito pintinho no ovo É nós de novo É nós de novo E os contra no emprestado Feito pintinho no ovo Olha o amanhã de novo Tchau, tchau